O meu corpo todo treme, mas não é do frio Isto não me é estranho, como um sonho gentil, mas fugiria Estás aí, eu sei, tal como um amigo antigo Já estou perto e vou encontrar abrigo Sempre fui como um castelo, segredos tenho em mim E eu sou como tu, não te escondas assim Já passou, já passou, estou morta por ver-te Mas com o temor já passou, já passou, já passou Será que és tu quem eu procurei? Vida inteira, mostra-te, vou compreender Eu vejo que a distância vai tudo suavizar E os medos de outros tempos não me vão apanhar Ser livre assim é mesmo bom Ver os limites deste dom Sem regras sou feliz, enfim Estou sim Já passou, já passou Este é mesmo o meu lugar Não irei mais chorar Estou aqui, estou aqui Seguir para ficar Porque há tempo está E poder ver Vai até a região Deixa-me errar Vai mais um dia Quero esperar NãoALLY N disagre� Não tai mais medo Não deixe a brincade Não Cathoia Quer ser cab pessoa Quero esperar Eu vou dar Cheio lá Não te ouço Perguntar Meu amor Regressarás Estou em paz Já passou Como amanhã estreou Regressarás Já passou Muda-te você Este dia Estou em ti mesmo Se procurar Estou em paz Estou em paz Já passou Já passou Estou em paz Seu frio Nunca me farás tramecer Estou em paz 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 Estou em paz